Música Como é que foi a abordagem desse preso? Nós primeiro procuramos na casa, onde ele reside, não o encontramos. Nós tínhamos informação do outro paradeiro, onde normalmente ele fica, porque ele bebe muito e normalmente ele fica em um outro local, que são os barzinhos da antiga rodoviária. E aí quando nós chegamos ali, inicialmente não estávamos com camiseta, o carro já era uma viatura discreta da polícia, e não estávamos com camiseta da polícia, e chegamos, fomos até ele, conversamos, uma boa, ele primeiro não reagiu, ele foi reagir quando algemamos e falamos, não, tu está preso, temos mandado à prisão, aí sim ele se agitou, e depois também, trouxemos para a delegacia para ouvi-lo, aqui também, ele foi difícil, no início, conversarmos com ele, porque ele não deixava, ele estava muito agitado, não conseguia entender o que que era, tivemos que ser bem firmes com ele, até ele entender que realmente ele estava preso, que ele ia para o presídio de qualquer jeito, e não tinha mais volta. Olha, essa vez assim, ele chegou, ele chegou de, não me lembro que hora é, ele entra para dentro que a gente nem via, aí começou a me empurrar, começou a me dar capa, me acusar de coisas que eu não faço, nunca fiz, nem vou dizer o que, mas, daí começou a me bater na cabeça, me deu no, assim, aqui nos peitos, né, bastante, aqui, onde tu viu, aqui do lado dos braços, tem um lixo também, na cabeça, ele deixou caroço na minha cabeça, e daí tentou, daí pegou um fio de luz, pegou um fio de luz, de, como é que você, pelou os dois fios nas pontas, assim, e daí botou uma na tomada, e uma ele queria que eu pegasse para me dar choque, para me dizer se eu tinha o homem, que eu não tinha, dizia para mim, não, tu vai, sabe, depois que você sabe, o homem que diz, sabe que eu não vou te matar, eu sou, acidentes acontecem, eu disse, eu vou te deixar, tu ficar numa cadeira de roda, teus filhos vão padecer, teus filhos vão sofrer, e eu posso te humilhar bastante, eu disse, continuar te humilhando bastante, parece que eu estou vendo ele falar, e aí